Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. Ah, louvimos também Nossa Senhora, com esse título tão simples, tão carinhoso, Nossa Senhora Aparecida, para quem eu tive a alegria de compor várias músicas. Cada ano, por ocasião de sua festa em outubro, nós costumávamos lançar um CD em parceria com alguns músicos do santuário, com cantos que seriam depois executados nas celebrações. O conteúdo dos CDs que fazíamos girava em torno do tema da festa daquele ano, como por exemplo, em 2011, 2011, o CD da festa 2011. Mãe Aparecida. O tema, Mãe Aparecida, reflexo do coração materno de Deus. Na minha lembrança, as músicas deste ano foram de uma felicidade única. E da minha autoria foram incluídas no CD quatro faixas com esses títulos. Reflexo, Ladainha do Coração de Maria, que ouvimos dias atrás, Eu te adoro, ó Cristo, e Nossa Senhora, me dê coragem. Nossa Senhora, me dê coragem. Essa música, Nossa Senhora, me dê coragem, continua a ser cantada com bastante frequência no santuário. Para recordar, nós vamos ouvi-la hoje. Mas agora nós vamos analisar a letra. Porque acontece com frequência nas músicas de igreja, que por causa da letra ou por causa do conteúdo da mensagem, umas músicas permanecem, mais que outras, na lembrança do gosto popular. Essa música, que vem do fundo do coração de uma pessoa, uma pessoa talvez angustiada, talvez sofredora, ou necessitada de uma força especial de Nossa Senhora. E assim começa a oração cantada. Nossa Senhora, me dê coragem. Me dê coragem nos desesperos do coração, nos desesperos da caminhada. Nossa Senhora, me dê a mão. Como é frequente em nossa vida, eu imagino que na sua vida também, a gente chega a um ponto de estar se entregando, estar sem coragem de continuar lutando contra as situações críticas, pessoais, familiares, sociais. Em ocasiões assim, recorremos a conselhos de amigos, de parentes, de gente de igreja, de psicólogo, psicólogos ou psiquiatras. Quando, porém, a solução não vem, então recorremos aos santos. E entre os santos, a mais solicitada, sem dúvida, é Nossa Senhora. Porque para os cristãos, ela não é só santa, é mãe, é mãe santa. E isso é muito bom. É muito confortante. E na maioria das vezes, a solução, a letra é conta. Explica dizendo que ela estava sempre ao meu lado. Quando eu estava longe de Deus, mas agora que lhe entreguei meu coração, que lhe fiz consagração do meu corpo, de todo o meu ser, agora que me arrependo do mal feito, não tem jeito o pecado. Deus, comigo eu quero ter. Na segunda estrofe, a pessoa devota se conscientiza da sua fraqueza e diz, como bem sei que sou tão fraco e que nos teus braços terei amor. Não desanimo quando ouvir a tentação, pois terei sempre o perdão cada vez que eu cair. Em vez de medo, eu terei de Deus temor para não ficar no chão quando a morte enfim vier. Nossa Senhora, quando a morte enfim vier, me dê coragem. Como eu disse no começo, o CD com essa música foi feito em 2011 e foi gravado na cidade de Lorena, no estúdio do amigo, o grande músico Sapo, com seus arranjos, com a participação de William Correia, dos cantores do santuário de então, Silvio Lino, Valquíria, Dalvana, Helene Guimarães. Recordo-me de todos eles com alegria, porque eles cantavam também com alegria e com amizade. Na época, o reitor do santuário era o padre Darcy, hoje José, aliás, padre Darcy Nicioli, José Darcy Nicioli, que foi meu aluno quando garoto e que hoje é bispo da igreja e também um grande mecenas da arte. E o administrador do santuário era o padre Luiz Cláudio Macedo, que colaborou comigo muitas vezes em outros CDs. A todos, minha gratidão e amizade. Mas, vamos ouvir agora Nossa Senhora Me Dê Coragem. Se você se lembra dessa música, cante junto. Enquanto o CD está tocando, cante. Louve a Deus cantando. Dizem que Quem Canta Reza Duas Vezes. Vamos ouvir. Nossa Senhora Me Dê Coragem Nos desesperos Do coração Nos desesperos Deus da caminhada Nossa Senhora Me Dê a mão Sempre a meu lado Ela estava Quando eu andava Longe de Deus Agora que lhe entreguei Agora que lhe entreguei Meu coração Que lhe fiz consagração No meu corpo e todo ser Agora que lhe arrependo Do mal feito Não tem jeito O pecado Deus comigo eu quero ter Nossa Senhora Nossa Senhora Me Dê coragem Nos desesperos Do coração Nos desesperos Da caminhada Nossa Senhora Me Dê a mão Como eu pensei Que sou tão fraco E nos seus braços Terei amor Não desanimo Nossa Senhora Me Dê coragem Nos desesperos Nos desesperos Do coração Nos desesperos Da caminhada Nossa Senhora Nossa Senhora Me Dê a mão Me Dê amor Nossa Senhora Me Dê coragem Nos desesperos Do coração Nos desesperos Da caminhada Nossa Senhora Me Dê a mão A CIDADE NO BRASIL